Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, hoje com aquele nosso vídeo tradicional, o dia depois do jogo, porque muita coisa está acontecendo no São Paulo, ou pelo menos nos bastidores, primeiro dia de folga dos nossos guerreiros, primeiro dia de teoricamente movimentações de idas e vidas, entradas e saídas, a gente vai trazer todas as informações para vocês, agora vamos falar sobre o Wellington Rato, vamos falar sobre John, vamos falar sobre Vina, vamos falar sobre uma fala do Rogério Senna na coletiva, que deixou todo o torcedor São Paulino de cabelo e pé para a próxima temporada, e vamos acompanhar também aqui o vídeo de despedida do Miranda, isso mesmo, vai ter o vídeo aqui do agradecimento ao ídolo Miranda, então você aí que já está chegando, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral para a gente e vamos nessa, vamos nessa do nosso Fusarca Tricolor, Para começar o nosso vídeo, vamos falar do jogador do Ceará, recentemente rebaixado com a equipe cearense, o Vina, ele mesmo, vamos colocar ele na tela aqui, o Vina, então é o assunto de momento, o São Paulo sondou sim o jogador, São Paulo foi atrás do Vina, foi aquela especulada, né, ligou para o Ceará, falou, Ceará, e daí, como é que está? Pena, foi uma rebaixada aí e tal, mas é o seguinte, como é que está aí a situação do Vina? Tudo isso? Tudo isso? Ah, não, beleza, não, eu vou ver aqui, vai ir para emprestar, ah, tudo isso? Tá, não, beleza, vou dar uma ver aqui, depois a gente se fala, beleza? Valeu, Ceará, obrigado! A informação é que o Vina recebe salário no Ceará de veteranos, ou seja, um salário mais ou menos o que recebe o Miranda, no São Paulo, de 500 a 600 mil, 500 a 700 mil reais por mês, será que vale isso no Vina? O Vina que é conhecido extracampo como chinelinho, como problemático e também um paneleiro, será que o Vina seria uma boa para o São Paulo? Eu acho que o São Paulo se livra do Vina, é um bom jogador, mas o extracampo dele pesa e pesa muito, então, já viu, né? O Vina não deve vir para o São Paulo e eu acho que é até de bom tamanho ele não vir mesmo, viu? Vai ganhar o mesmo tanto que ganha o Miranda ou o Eder da vida, obrigado, viu? Ainda mais no São Paulo ele não tem cobrança, aí vai, obrigado, viu? Vamos passar para o nosso próximo assunto, vamos falar do goleiro John, é isso mesmo, vamos falar aqui do nosso goleiro John, ele que aparentemente o São Paulo tem como teoricamente prioridade, mas algumas pessoas lá de dentro do São Paulo dizem que goleiro não é a prioridade no São Paulo. Estranho, né? Dá para ficar com um pouco de medo, mas, mas a informação que chega, vindo do Jorge Nicola, né? Você sabe, enfim, é, traz que o John não virá para o São Paulo, porque o Santos pede 8 milhões para trazer o John, 8 milhões de reais, mesmo valor de Gabriel Neves. gastamos muito mais em outros goleiros, gastamos muito mais no Jean, gastamos muito mais no Volpi, não gastamos tudo isso no no Jean Drey, nem no nosso glorioso Felipe Alves, mas já gastamos isso, ou até mais em goleiros que teoricamente seriam inferiores. O John resolveria o problema no gol do São Paulo? Eu acho que sim, eu acho que sim, é um goleiro interessante, é um goleiro que daria sim para vir para o São Paulo chegar e vestir a camisa, mas aí tem aquela questão, 8 milhões ou compra o John ou compra o Gabriel Neves, o Gabriel Neves será parcelado. Apesar do John, apesar do John e do seu pai, que parece que é o empresário dele, querer jogar no São Paulo, o São Paulo ainda não tem essa certeza por causa desse pequeno negocinho chamado valor. Então, o São Paulo tem aí a negociação com o John, um pouco mais distante nesse momento. O nosso próximo assunto aqui é o Wellington Rato, isso mesmo, o São Paulo monitorando o Wellington Rato, que coisa, né? Então, aparecendo ele na tela aqui, o nosso Wellington Rato, porque é o seguinte, o São Paulo monitorava há algum tempo, três jogadores do Fortaleza, três jogadores do Atlético Goianiense, o Wellington Rato, o próprio Léo Pereira, que também foi especulado no São Paulo, e o camisa 10, Jorginho, ele mesmo, viu, Jorginho, né? Foram especulados, foram observados, sondados pelo São Paulo. E agora, com o descenso do Atlético Goianiense, o São Paulo sinaliza uma sondagem oficial, nem sei se isso existe, sobre o jogador Wellington Rato. A questão toda é, o Wellington Rato, que tem aí o seu passe, o seu futebol, sendo disputado entre Vasco, Cruzeiro, São Paulo, e, aparentemente, dois times da Europa. E o presidente do Atlético Goianiense, o Anderson Batista, informou que o jogador deve ir para a Europa. Então, é outro jogador que não deve vir para o São Paulo nesta janela. Então, a gente já encerra aí o assunto Wellington Rato. Você queria o Rato no São Paulo? Eu não sei se eu queria, vou ser bem sincero para vocês. Mas, enfim, agora a gente passa para o nosso último assunto, antes de passarmos aqui o vídeo do Miranda. Vai ter, sim, o vídeo de despedida do Miranda, viu? Mas, antes, eu quero colocar aqui o Rogério Senni. Não é a coletiva dele, tá, pessoal? Eu não consegui achar o trecho, tá? Mas tem a fala dele. A fala do Rogério é o seguinte. Abre aspas para Rogério Senni e prestem atenção. Vai ser um ano mais difícil, independente do que faça. Subiram Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia, com investimentos e times de camisa. Se torna um brasileiro mais concorrido. E esse fato torna o ano de qualquer um mais difícil. Ou seja, o Rogério Senni já animando o torcedor para 2023. O Rogério Senni já dando aquela animada, né? Na torcida. Olha só, torcedor. Olha só, torcedor. Você vai ficar muito feliz porque o São Paulo vai passar perrengue no próximo ano de novo. Independente do que a gente faça. Independente do que a gente faça. O Rogério Senni, sinceramente, honestamente, não tem ajudado. Não tem ajudado. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Impressionante. Impressionante. Por esse trecho da coletiva, é de ficar com medo. É de ficar com medo do que venha pela frente. Ai, meu Deus do céu. É impressionante. É impressionante. É impressionante o que o Rogério Senni consegue fazer com a torcida do São Paulo. Impressionante. Vai terminar o ano bem, né? Pra gente terminar o ano legal, né? Pra gente terminar o ano, né? Sossegado. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos para o que interessa. Vamos ver o vídeo de despedida de João Miranda do São Paulo. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, porque tem o vídeo de despedida do Miranda. Vamos lá. Tá aí, ó. Aqui eu vivi a maior parte da minha vida. Foram sete anos dentro do clube. E, com certeza, eles fazem parte da minha história, da minha família. Então, é como se eu tivesse perdido uma parte do meu corpo, porque o São Paulo faz parte da minha vida. Eu tinha me despedido de você aquela vez, tá? Eu já chorei em casa, velho. Ficou louco. Eu já estou na fronteira, porque eu tenho dinheiro aqui, tá? Tá bom, velho, velho. É, tá bom. Tchau, velho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu vou embora, mas estou na torcida com vocês, tá bom? Então, tudo de bom pra você. Tchau, tchau. 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 Bom, dessa vez realmente é diferente, porque o São Paulo fez parte de toda a minha vida. É o clube que eu mais vivi, é o clube que eu tenho mais carinho. Infelizmente, são ciclos que se encerram. Eu quero que fiquem só as coisas boas que a gente viveu aqui, que a gente conquistou. E vou continuar seguindo você, vou continuar seguindo, colhando, torcendo. E espero que as coisas no próximo ano fossem muito melhor do que foi esse ano. Só quero agradecer a compreensão de todos. E nada, só muito obrigado aí. E pra mim foi uma honra compartilhar o vestiário, compartilhar todos os momentos. Praticamente até da minha vida. Acho que eu levei mais com vocês que com a minha própria família. Fico honrado, honrado de ter trabalhado, de ter me deixado com vocês. Então, muito obrigado. Foi minha história, né? Minha história que tá se encerrando como atleta do São Paulo. Mas sou um torcedor, sou um cara apaixonado pelo clube, amo esse clube. Hoje ganha mais um torcedor, mais um torcedor. Mais um torcedor louco pelo São Paulo. Com certeza, onde estiver, apoiarei. Tive muitas emoções. Fui feliz, tive tristeza. Mas sempre com o coração aberto. Posso dizer que fiz o meu melhor. Independente se as coisas deram certo ou não. Eu fiz o meu máximo. E fui feliz aqui. Só quero agradecer a todos. Todos os funcionários. Toda a diretoria, jogadores. Que fizeram parte dessa minha longa história. Com certeza, pra mim foi uma honra. Vem, Gimiro. Vem, Gimiro. Vem, Gimiro. Olha o Josué. Olha o jeito certo do mundo aí, São Franco. Valeu, Gimiro. Muito obrigado mesmo. É isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Não, não vai. Valeu, Gimiro. Tamo junto aí. Deus te abençoe, viu? É isso. Você é fera, viu? Eu já me despedi de você aquela vez, tá? Até chorei em casa, velho. Você é louco. Mas você passa aí, cara. Você vem aí. Visita a gente. Você vem visitar a gente aí. Tá louco, cara? Obrigado pela conta que ele veio aqui, cara. Obrigado, meu. Tchau, velho. Muito obrigado. Obrigado, meu. Obrigado. E como eu tô aqui no suporte? Como eu tô aqui no suporte? Claro, o sino. Tá onde? Eu vou pegar aqui. Pega lá, pega lá. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá bom? Com a pena. Eu vou embora, mas tô na torcida. Como sempre, tá bom? Muito obrigado. De nada. Tchau, tchau. Eu vou vir te visitar aí de vez em quando. Claro, certo, certo. Sai que eu vou vir, né? Caralho, agora eu vi o que eu tenho moral com você, né? Tá vendo aí, filho? Fazer um quadrão aí. Eu vou fazer um beijo que tá aí. Eu senti tanta saudade de você. Vintão, tudo de bom pra você. Vou ficar com saudade. Eu vou vir te visitar, Silvio. Eu não vou mais ficar longe de você. Valeu, obrigadão. Obrigadão, hein, cara? E parabéns aí pelo profissionalismo, pelo camarada, eu sei isso. Valeu, valeu. Vai, né estilo, pô? Eu queria cuidar da dor. Ai, caralho, puta que eu pareço. Fica triste, não. Tá bom. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Parabéns. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Conta comigo aí. Dá pra falar. Dá pra falar. Tá bom. Eu vou te ver. Eu vou te ver nessa pôr aqui, velho. Eu vou me levar vocês aí, velho. Você é sem palavras, velho. Obrigado, velho. Boa sorte que você merece. Você tem. Você tem. Eu tenho chorado aqui, velho. Tá vendo? A vida inteira. Sonhei em estar aqui, mas... Pegou um momento, hein? Dá tchau. É uma história muito bonita, que se encerra minha, mas o clube fica. O clube é maior que qualquer um. E ao torcedor, só agradecer. Só agradecer aos aplausos. Agradecer tudo o que fizeram por mim. Eu tenho um carinho muito grande pelo torcedor São Paulino. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado a todos que conviveram comigo, participaram, me apoiaram. Então, só quero agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu não vou mentir pra vocês, não, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não tinha assistido, não. Porra, ver o Miranda se despedir emocionado daquele jeito é foda. Desculpa. É complicado, né, cara? A gente sabe que ele é veterano, aquela coisa toda, mas... Porra, cara, terminar em reserva do Léo é complicado. Mas acho que ele merecia mais chance, cara. Acho que ele merecia mais chance do que teve. Você vê que é um cara realmente do bem. Fez questão de lá abraçar os funcionários, aquela coisa toda. E um cara que é São Paulino fez muito ídolo do São Paulo. Aos poucos, os nossos ídolos vão acabando, né? E pra gente... Eu sei que ficou muito longo, mas pra gente encerrar, fica aqui um adendo também, né? Que foi também a despedida do Éder também, aparentemente, né? Mas do Éder ninguém liga, né? A gente quer saber mesmo é do Miranda. Pô, vai fazer falta o nosso Miranda, né? Mas, como ele disse, sempre tem uma hora que tem que dizer adeus, né? Enfim, e essa vez foi ele que foi-se embora. Vamos lá. Obrigado a todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até mais e tchau. Foi emoção hoje, hein? Pelo amor de Deus.